Olá pessoal do canal eu estou aqui com mais um vídeo rapidinho aqui de review do caso de liquidez eu não sei o nome dele mas eu vi que ele cresce tá aqui no capítulo não parece muito bem né tá bom o nome dele é 52 que também é de liquidez aqui trabalha o liquidez e inglês também não é 52 e de plástico um aqui da batalha aqui né né isso aqui é do carro ruim é aquela que eu faço ó de local mas eu não sei o meu espelho do noite graça a liga saber que é que é que são Então foi que veio pessoal Obrigado por ter assistido Falou, falou, falou